E um suspeito que fugia da polícia pulou da janela e acabou caindo em uma viatura estacionada. Isso aconteceu em Marechal Floriano. Um jovem de 26 anos, suspeito de ter envolvimento com o tráfico de drogas no município de Marechal Floriano, na região serrana do Espírito Santo, acabou detido após cair de um prédio e bater em uma viatura da polícia militar que estava estacionada na rua ontem à noite. O vídeo mostra que, ao fugir de policiais, o suspeito tentava descer do prédio pela fachada, se agarrando em algumas partes. Em determinado momento, ele se desequilibra e cai, batendo parte do corpo no carro da corporação. A nossa equipe frisou a imagem porque a cena é muito forte. O nome do indivíduo não foi divulgado.